Galera, aí a gente tem algumas coisas, tá? Porque o que... No Domingão, né? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O presidente Rodolfo Landin foi ontem no podcast do João Guilherme. Nosso brother é o João Guilherme. O João Guilherme. O narrador e tal. É que tem um canal no YouTube também que eu falo ao João Guilherme. E eu acho que é a primeira vez que o Rodolfo Landin vai numa parada dessa, né? Ele falou bastante um monte de coisas e a gente vai ver algumas das coisas aqui. Mas antes de ver o que o Rodolfo Landin falou, o que tá ocorrendo nesse momento, né? Rodolfo, só uma coisa que eu quero te perguntar. Claro. O Rodolfo Landin é meio o fantasma do Maracanã? Igual era o fantasma de Taquera? Tá assim por aí. Ele aparece bastante? Parece. Quem que é o fantasma do Maracanã? Mas ele não fala muito, não, né? Não, o Rodolfo Landin não fala muito porque quem costuma ter essa posição no Flamengo é o Marcos Braz, entendeu? Esse aparece bastante. Sim, e é ele que tem que aparecer mesmo, porque ele é o cara do futebol. Porra, esse aí dá entrevista no... Não é no NGB... Como é que chama lá, Amoriz? É... Como é que é? É NGB News? É NGB News. Porra, já aparece essa porra? Já virou ele no NGB News? O que é isso? Com certeza vocês devem ter visto no X já um vídeo que os caras vão em baile e aí o audizão estourado, os caras entrevistando os outros no baile. É, de zoeira. E tá lá o Marcos Braz. É, os caras já falaram com o Marcos Braz. Tá bom, vai lá. O que é isso, cara? Eles já vieram aqui no Flow. É, você nunca viu o Ed? Nunca vi. Ah, nunca vi, cara. Eu não conhecia. Pô, é bom, tá? Não conhecia. É puro suco de Rio de Janeiro. É bom pra caralho. Tem um episódio no Flow sensacional. E aí o que aconteceu, né? O que tá rolando agora, e o Rodolfo Landig confirmou no programa do João, que ele tinha feito uma oferta nova ao Gabigol. Certo? E aí não saiu exatamente que a oferta é essa, mas as apurações apontam que... E aí eu vou ler isso aqui, e aí eu quero que a gente entenda aqui, tenta discutir o nível de absurdo que é tudo isso aqui. Tá? Tá bom. Vamos lá. Tá bom. As apurações de novo. As apurações não tem na boca de ninguém isso, né? As apurações. Fala que Gabigol recusou a proposta de inovação com o Flamengo, tá? Ok. A diretoria rubro-negra ofereceu um ano de contrato e aumento salarial de quase 50%. Do que ele já ganhava? Aham. O atacante, ó. O atacante ficou insatisfeito e se sentiu desvalorizado com o tempo de contrato e disse não ao clube. Não, o problema foi o tempo de contrato, não foi o aumento. Não, tudo bem. Mas o cara... Mas, gente... Tá penando no Dope aí e não sabe nem se salva. Me aparece o camisa do Corinthians ou sei o quê. Não joga nada um ano e meio. E se sentiu desvalorizado com o contrato que ia fazer ele ganhar quase 2 milhões e meio por causa de um ano. Pô, mas é que fizeram o contrato de aposentado pra ele. Contrato de um ano é de aposentado. O Modric assina o contrato de um ano. Que é tipo, pô, vamos ver se você tem condição de jogar no ano que vem. Não, o Modric assina o contrato dele, mas reduz o salário, né? Não, não reduz o mesmo salário. Não é negativo. Ele aceitou reduzir, cara. Lá no real, pô. Não, não, não. O desse ano. Esse ano ele só assinou mais um ano. É tipo, pô, estou idoso, vamos ver se eu consigo jogar mais um ano. Por isso que ele se sentiu desvalorizado. Eu acho ainda que o Flamengo oferece 2, tá? Pra mim, é um absurdo você oferecer esse tipo de contrato pro Gabriel nesse momento, certo? Porque o Flamengo passou isso com o Diego Ribas, Diego Alves, que estendeu mais do que de Vital. Mas óbvio, eram jogadores veteranos, tudo bem. Mas Gabriel não joga, não joga, não joga, pô. Sabe o que é? Quando o outro não faz nada e tá aí, né? Aí, né, essa situação rolando, Cruzeiro e Palmeiras estão interessados no Gabriel agora. Aí, né, o que fala é que o Palmeiras talvez fosse o único clube do Brasil que teria condição de pagar o salário do Gabriel que quer, mas no caso agora o Pedrinho também pode, né, lá no Cruzeiro. E que o Abel e a Leila já teriam aprovado. Entende? Aí... Entende. Aí, vamos lá. Eu queria saber o torcedor palmeirense aí. Porque assim, hoje... Gabigol é o corintiano. Tá? Hoje o Gabriel é uma grande incógnita. Você vai pagar o salário de 2 milhões pro cara pra ele jogar o que ele tá jogando no Flamengo? Deixa o Gabigol ir pro Palmeiras acabar com o vestiário. Não foda-se. Cara, aí, Gabigol, olha só, eu até que tenho que agradecer você, porque até a virada do ano, eu tinha um sentimento muito forte da sua saída do Flamengo. E tudo que você fez aí agora, simplesmente caguei, pô. Tá bom, vai, vai pro Palmeiras, vai pra puta que pariu, vai pra onde você quiser. Vai pra onde você quiser. Como? Nenhum jogador é maior que clube algum, certo? Nenhum jogador é maior que clube algum. Depende do clube. Você acha? Depende do clube. Ah, tem uns clubes aí. Tá bom. Do que do Flamengo vai ser, ok? Então... O Cristiano Rorado é a maior coluna do... É... Tá bom, vai. E refuta. Ok, ok. Mas, é... O Gabigol conseguiu construir isso pra ele mesmo. Aí o cara vai no doping, o Flamengo foi ao lado dele, nem sabe vai poder jogar ainda. Todo mundo conta que ele vai ser liberado, ok. Aí faz isso, e aí assim, aí o Flamengo oferece 50% de aumento, e o cara diz, não, obrigado, não, tô desvalorizado. Desvalorizado, cara. Desvalorizado o que você faz no campo, pô. Você tá se desvalorizando com essa bolinha ridícula que você tá jogando, pô. Sabe? Caraca, maluco. Tem uns caras que, pelo amor de Deus, que falam... Desculpa, que engraçado. Quando não sou eu, é tão bom, pô. Pô, cara, sabe? E aí, aí, o Landinho, quando fala sobre o... com renovação de contra do Gabriel, você... Eu, eu... Cara, olha o que o Gabriel tá fazendo. O Gabriel tá fazendo a gente concordar com o dirigente, pô. Como é que pode isso? Tá entendendo? Isso é um feito. Isso é um feito. Não é? É um fenômeno. Que loucura. Agora, Odava, vamos ser sinceros. Por tudo que você fala aí, Gabigol e Flamengo, acabou, né? Eu acho que é... A química já era. Essa é a real. Eu acho que é 90 a 10 pra ele ficar no Flamengo, entendeu? É difícil, é difícil. Mas da parte dele, ou da parte do Mengo, ou da parte de ambos? Não, eu acho que tem mais da parte dele. Da situação? Por favor, se ele que tá dizendo, vai renovado, cara. É que eu realmente acredito no tal do ciclo do atleta pro clube. Sim. E eu acho que esse ciclo chegou, cara. Assim como tinha chegado pro Everton Ribeiro, né? Pra alguns duram mais, outros duram menos. O Gabigol é um cara, cara, que... É o cara que entrega tudo quando ele tá bem. Então você ama, você gosta do jeito, você elogia, né? O que a gente falou. Mas quando tá mal, todas essas características dele se tornam inconvenientes. Com certeza, com certeza. Então o Gabigol no auge, quando fazia muitos gols, era legal. O caralho, folgado, tira onda. Só que quando ele não tá bem, ele continua o mesmo cara. E ser folgado quando você tá mal, não dá. É, a folga e a marra dele amplificam o momento dele. Se tá bom, fica melhor do que é, se tá ruim, fica pior do que é. Agora, eu acho uma coisa também, Dava, assim, vamos lá. São duas coisas, tá? Eu, como torcedor, Gabigol no Palmeiras, eu quero que aconteça o pior tipo de coisa naquele vestiário, que dê tudo errado, e que ele brigue com o Abel, e que ele olhe pro Abel e fale, quem é você? E eu acho que a possibilidade é alta disso acontecer, inclusive, tá? Não, mas se ele mostra a tatuagem, o Abel mostra dele também, que o Abel também tem duas. Irmão, primeiro jogo que o Gabigol vai ser reserva do Rony, ele vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Porque vai ser aí, vai ser banco pro Rony. Isso, é isso que eu torço. Não, pior do que isso, o pior é ele ser titular, 36 minutos, o Abel, vem, Gabigol. Vou trocar, aí fodeu. Aí fodeu, é. Ele vai se sentir só ao lado mesmo. Lá no lado do Palmeiras, irmão, e aí é isso que o Gabriel tá sentindo agora, que pra jogar no Flamengo com o Tite, você tem que jogar bola, irmão. E lá no Palmeiras também, o Gabigol, foda-se. Quanto é que foi, quanto é que custa, e tá pouco se fudendo. Gente, a gente viu a Leila falar o que falou do Dudu, né? Então assim, o Gabigol não vai chegar com moral no Palmeiras. Então assim, eu acho que o bom pro Gabigol, se ele vai sair do Flamengo, vai pro Cruzeiro. É melhor pra ele, tá? Pode ser melhor pra ele. Eu acho que é melhor pra ele. É. Eu vou dizer porque que eu acho que ele não vai. Vamos lá. Eu como torcedor quero que isso dê merda. Quando ele chegue lá, ele trete com o Abel. Quando ele ficar na reserva, que ele faça... Do Palmeiras se foda. Eu como torcedor. Claro. Falando a realidade, eu acho que o Abel pegando um Gabigol, e o Gabigol respirando novos ares, por mais que me doa, vai dar bom. Não, pode dar. É o que eu acho mesmo. Também acho. Assim, fugindo do torcedor, no senso de que quero que o Palmeiras se foda, eu acho que vai dar bom por causa do Abel, cara. Eu não consigo desconfiar do Abel. Eu não consigo olhar pro Abel e falar, ele não vai dar um jeito hoje no Gabigol. E não é porque o Abel é só muito bom técnico. É porque, uma, o Gabigol tá saindo do ambiente onde ele é realmente agora malquisto. Isso é... E malquisto pelo próprio técnico. Sim. Ô, Dava, vamos falar a real. Esse entreveiro já vem de muito tempo. É, ele nunca teve espaço. Desde que o Tite chegou, né? Desde que o Tite chegou. Gente, vamos lá. Eu sei que é difícil de acreditar, e eu sei que em algum momento a gente vai vir com o discurso de ah, não, mas o Tite não é desses. Ele não vai guardar mágoa. Gente, o Gabigol pegou o microfone e um trio elétrico... Com uma multidão! Com uma multidão! E puxou o couro! E puxou! Vai se fuder! Ô, Tite, vai se fuder! Porra, gente! Pelo amor de Deus, que o cara... Para, velho! Que mundo que vocês vivem! Que eles vão sentar, se acertar e falar tamo de bolinha? O caralho! O caralho! Então, assim, com todo respeito, isso acontece, o Tite trouxe isso e tem esse entreveiro. Aí combinou... E só um ponto, John, isso não quer dizer que o Tite é antiprofissional. Não! Nem um pouco. Se ele fosse antiprofissional, ele não trabalharia com o Gabigol. Exatamente! Só que o que combinou é que se o Gabigol está num momento bom, o Tite não tem escolha. Aham, sim! E mesmo odiando o Gabigol, ele tem que pôr para jogar. Tem que botar! Só que combinou com essa treta e o Gabigol mal ainda por cima. Sim, muito mal, tá? Diga-se de passagem. Muito mal! Então, facilita o processo para o Flamengo se despedir, facilita o processo para o torcedor, o que o Gabigol faz, e o Gabigol aparece com camisa do Corinthians, aparece fazendo um monte de merda, e o torcedor fala, foda-se! Foda-se! Exato! Totalmente! E facilita o Tite. Que problema que o Tite e a diretoria vai ter agora para se desfazer do Gabigol? Pois é! Nenhum! E outra coisa também, né? E o que pior ainda para o Gabigol é o próprio Pedro. Não porque ele está em boa fase agora. Claro que isso impossibiliza o Gabigol jogar, porque não tem discussão entre o Gabigol e o Pedro hoje. Não tem discussão. Mas o Pedro, que amargou dois anos de reserva no Flamengo, irmão, entrar e fazer gol. É! Tá ligado? Aí isso pega muito para ele, porque ele entra e não faz nada, Gabriel. O Pedro entrar e fazer gol, sabe? Então, assim, é tudo isso aí junto. E aí tem outro detalhe também. O Gabigol saindo no Flamengo, abre um espaço na folha salarial para o Flamengo atar de três atacantes se quiser. Tá entendendo? Bons! Sabe? O Davi, dá para a gente... É que é foda, né? Você pode dizer que tem a ver e pode dizer que não tem a ver. Mas Gabigol e Tite ainda tem outra parada. O quê? Época de Copa do Mundo. De dois. Levou quem? Levou Pedro, sim. Não. Quem é o titular hoje do Flamengo? É Pedro, claro. Então, assim, a gente pode falar pobre, o Pedro foi melhor. Mas como é que fica a cabeça do Gabriel? Não, pior, John. Quem que é o reizinho do Flamengo do pedaço? Cara, o Gabigol foi o melhor jogador do Brasil ou da América durante um tempo. Que oportunidade ele teve na seleção quando a gente estava lá? Exato. E aí, como é que eu vou dizer que não tem nada a ver essa tretinha? Pô, não dá, cara. Não tem como. E outra coisa, né? Gabriel no Palmeiras tem outras situações. Porque o Tecedor não esqueceu. Palmeiras não tem Mundial. Mas a chincalhação que o Gabigol cansou de fazer com o Palmeiras. Então, ele vai ser muito cobrado indo para o Palmeiras. Muito cobrado. Você acha que ele vai para o Palmeiras? Não. Saíram do Flamengo. Vamos assim. Não, eu estou dizendo que está hoje o que se fala, o que as apurações, quanto que as propostas é Palmeiras e Cruzeiro. Mas falando da parte dele, você acha que ele aceitaria ir para o Palmeiras? Esportivamente faz todo sentido. Não, duvido. Mas estou falando da questão do cenário. Eu acho que esse treino está em cenário. Isso é apela pelas ambições, pô. Está entendendo? Eu acho que... Vamos lá. Avaliando o estilo do Gabigol. É um jogador que gosta de time de massa. É claro. O único time de massa que seria exatamente igual ao que ele está... Como você vai ser aí, galera? O último time de massa que seria exatamente igual ao que ele está é o Corinthians. O Corinthians não pode pagar. Certo? Então, descarte. Ok. O Palmeiras é uma opção boa. É, pô. Porque o Palmeiras tem a grana e também não tem uma torcida pequena. Claro. Bem diferente de Corinthians e Flamengo, mas não é a torcida pequena. Certo? Então, é uma ótima opção. Outro clube que o Gabigol entraria fácil é o próprio São Paulo. Que acho que também não vai querer pagar duas milhas dele. Não. Pelo que se fala, o cap de salário do São Paulo é tipo 800 mil reais. É uma coisa assim. Bem longe do que o Gabigol ganha. Bem longe do que o Gabigol ganhou. É o que? 1,5 ou é 2 já? Eu acho que é 1,5. 1,8. Eu acho que somar tudo lá é entre 1,5 e 1,8. É o que se fala, né? Exato. Então, assim. Cara que ele gosta de clube de massa, é um cara midiático, gosta da faninha. Eu não acho que ele vá para um Cruzeiro nesse momento por isso. Por causa da mídia. Porque a mídia é reduzida. Porque a mídia é bem menor. E eu não estou falando, gente, mal do Cruzeiro. Estou falando que é nele. Não, gente, a mídia é eixo Rio-São Paulo. Essa é a verdade. É ruim. É óbvio que é ruim. Isso é fato. Isso não nos preza o Cruzeiro em si. Só que é fato. Não, não. A mídia é Rio-São Paulo. A mídia é Rio-São Paulo. Então, pode ser que pela grana, pode, pode. Aí, beleza. Seria a melhor opção até para ele esfriar a cabeça e tal. Mas conhecendo a figura, acho difícil. Mas aí que está. E ele tinha que fazer uma avaliação da carreira dele justamente nesse aspecto. Talvez um bagulho mais... Porque assim, não estou dizendo que no Cruzeiro seria calmo. Mas vai ser mais calmo do que no Palmeiras. Claro. Principalmente pela questão da relação. Não tem relação com o Cruzeiro? Não, exato. É como ele tem com o Palmeiras nessas situações. Então, com o Cruzeiro ganhando a grana para ele tentar voltar a jogar bola eu acho o Cruzeiro sendo uma opção. Mas não tem tudo isso aí que você falou. E talvez o ego do Gabigol é um negócio que é assim. Puta que pariu. É do tamanho do Amazonas. O ego dele. É um negócio assim, insano. Então, ele vai querer mais a lua. Mas aí, falando. Como foi a reserva do Rony ali. Cara, eu quero muito a cena Flamengo e Palmeiras pela Libertadores e o Gabigol jogando pelo Palmeiras. Eu não quero não. Pô. Pô, sensacional, cara. O mata-mata. Palmeiras e Flamengo. Mas eu quero perguntar para vocês. Esse Gabigol no mata-mata de Libertadores ele vai meter caixa e tu vai chorar. Ô, Molis. E pior é que é, cara. É sempre assim. Sempre assim. Ele vai meter caixa no Mengão. Vai meter caixa no Mengão e você vai fazer o programa mudo. É igual você sempre faz quando o Flamengo perde. Agora, cara, é assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Gabigol no Cruzeiro eu acho que ele teria mais paz. Porque ele chegaria num Cruzeiro que está se reformulando agora. com uma nova direção, com um novo dono, vamos colocar assim. Claro. Então, eu acho que ele teria esse tempo. Ele não precisaria se provar tanto como ele vai precisar fazer no Palmeiras. No Flamengo hoje ele é ídolo. Então, a torcida tinha uma paciência como você falou com ele e tal. No Palmeiras ele vai recomeçar do zero. Ele vai ter que reconquistar. Aliás, reconquistar não. Conquistar. Conquistar uma nova torcida. O Gabigol recomeçaria do zero? Vocês acham? Não, pois é. Ele vai ter que abaixar o ego dele e falar, cara, aqui eu não tenho nada. Aqui eu não sou. Talvez. Eu tenho que fazer acontecer. Sabe por que? Eu acho que talvez sim. Porque o Gabigol aparenta ser aquele cara que quando você fala putz, não vai dar nada. Aí ele fica puto e quer fazer. Que foi o caso em 2019. Em 2019 ele volta, tinha voltado da Europa para o Santos. Todo mundo... Gabigol... A gente mesmo fala antes da temporada 19. Ele tinha uma boa temporada antes. Sim, fartilheiro. É, tinha uma temporada boa antes. Tinha temporada... Voltando fartilheiro pelo Santos em 2018. Mas todo mundo dava, tipo, ah, beleza. O bom de... O trem do Gabigol passou. O Gabigol nunca mais será esse protagonista que a gente enxergou nele. E aí parece que isso internalizou nele e ele foi aquele Gabigol em 2019. Talvez ele seja esse cara. Pode ser. De que quando tá todo mundo esquecendo, acabou, já era. Aí que ele, de fato, então vou dar a volta por cima e vou, nesse ponto, construir tudo do zero. Talvez ele seja esse cara. Ele aparenta ser esse cara. E o Gabigol é o que? É vinte e... Sete. Vinte e sete já. Não. É, agora já tá... Diferente. É outra coisa. Quando ele volta era vinte e dois, né? É diferente. É muito diferente. vinte e sete anos é o auge de um jogador É o início do auge, né? Entre vinte e sete e trinta hoje, né? Então a gente... Cara, é que eu não... Assim eu não acho... O auge físico, né? Eu acho que realmente... Eu quero ver o Gabigol em outro time. Eu sei que pro Flamengo esse tá doido de ouvir, mas eu quero ver como ele vai se comportar em outro time, precisando se provar. E eu acho que ele realmente só vai ter esse sentimento se for no Palmeiras mesmo, porque se tem alguém que pode... Vamos lá, quem é o técnico hoje que a gente olha e fala esse cara é capacitado pra trazer um Gabigol de volta? É, com certeza. Não tem outro cara. O cara... Poderia ser o Tite. O Tite? Não. Não, podia ser até o Renate. Mas... Caralho, o Gabigol e o Reino. De novo, né? Mas não tiveram juntos. Foi bem, pô. Quando estavam juntos, estavam bem. Aliás, esses dois podiam pintar... Não, o Renato, na verdade... O Renato... O Renato, ele sabia lidar com o Gabigol como ninguém. Tá entendendo? Porque assim, o Jorge Jesus... O Renato era um Gabigol quando o novo... Não, o Gabigol era um Renato. O Jorge Jesus, ele era porra louca, metia o pau na mesa, mandava todo mundo na merda o tempo todo e assustava os caras e conseguia comandar. O Renato era no papo ali, no gogó, e ele era bom demais nisso. Cara, tu lembra o estradalhaço que a nossa mídiazinha fez com o Jorge Jesus quando eles descobriram que ele tratava os jogadores mal? O Jorzano fala, nossa, mas é uma falta de respeito com o jogador antes de ganhar tudo. Você lembra dessas matérias? Nossa, mas não é assim que se trata. O jogador não gosta disso. Bota um pouco pra frente que o Flamengo campeão diz tudo. Não, o Jorge Jesus sai... Sai e vai. É, não, e pior que na final do Libertadores, o Gabigol já falou isso, né? Que na final do Libertadores o Gabigol chega pro Jorge, pro Jesus e fala, cara, tô sentindo aqui, não vai rolar o seu quê. Você não vai sair pra esse jogo nem por um caralho. Joga essa merda. aí ele vai lá pra ter gol, pô. Os dois, pô. Os dois, pô. Os dois, pô. Os dois, pô.